Economia no programa Enquanto Marcado, com o economista professor Paulo André de Oliveira. Alô, Paulo, como vai? Alô, Márcio, tudo bem? Paulo, na reforma tributária, a preocupação também das pequenas empresas, os simples, os impostos, como é que essa reforma pode também impactar essas pequenas empresas, Paulo? Márcio, a reforma tributária é algo muito positivo para o país, para ele descomplicar os impostos, nós temos aí um sistema tributário muito complexo, e um dos maiores problemas que nós temos no sistema tributário é que ele cobra imposto sobre imposto, então essa complexidade faz com que muitos setores da economia sobrecarreguem impostos, outros paguem pouco imposto e além da complexidade que você precisa manter todo um aparato para você estar sempre em dia com o fisco, com a cobrança de impostos. Então eu diria que essa simplificação dos impostos que vai ser sobre o valor agregado vai ser muito positivo para todos nós. O que é o valor agregado? O valor agregado é quanto cada empresa agregou de valor numa etapa do produto ou do serviço. Vamos supor que um comerciante comprou uma camisa por R$50, então esse é o custo da camisa para ele, e ele está vendendo por R$90. Quer dizer que ele está ganhando R$40? Não, quer dizer que ele agregou R$40 de valor. Esses R$40 ele vai pagar funcionários, ele vai pagar instalações, vai pagar aluguel, vai pagar juros e vai sobrar alguma coisa de lucro também. Mas com esse sistema ele vai pagar somente sobre os R$40 tributação, e isso daí vai ser em todas as etapas produtivas, tanto no comércio como na indústria, então vai melhorar isso daí. Em relação às pequenas empresas, eu acredito que vai ser positivo também, porque nós esperamos que o país fique mais competitivo como um todo, e que a economia melhore com a melhora do nosso sistema tributário. O sistema do Simples Nacional, que é sobre o faturamento, que é diferente do valor agregado, deve ser mantido com a reforma tributária. Então as pequenas empresas devem manter o sistema de impostos como está hoje, ou com muito pequenas modificações. Ele vai continuar sendo sobre o faturamento e um percentual do faturamento vai ser cobrado de impostos. A maior parte dos empregos no país são gerados por micro e pequenas empresas, então tem que se tomar muito cuidado realmente com elas, porque elas trazem muito desenvolvimento para o país também. Então eu acredito que nós teremos muitos benefícios com a reforma tributária, que nós não deveríamos ter um impacto do ponto de vista de como vai ser cobrado os impostos sobre as micro e pequenas empresas. Mas um impacto positivo porque a economia do Brasil deve melhorar, deve se tornar mais competitiva, deve se tornar mais ágil e mais justa na cobrança de impostos do que ela é hoje. É isso aí.